Meu nome é Elaine Tibursky e eu faço Engenharia Elétrica na Unesco de Balú. Bom, eu escolhi esse curso porque eu sempre gostei de Exatas no Ensino Médio, toda a minha infância. E aí, depois do Ensino Médio, eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico na área de Eletrotécnica. E aí foi então que eu comecei a gostar da área e ficava fascinada em poder ligar motores e fazer projetos de iluminação. Depois que eu me formar, eu quero trabalhar numa empresa multinacional, como por exemplo agora, que no semestre que vem, eu estou indo fazer um estágio na Alemanha, na Intel, e eu vou estar trabalhando na área de teste de qualidade dos produtos dele.